O Brasil, a gente sabe, é digno de qualquer roteiro de viagem. Tem belezas naturais, gastronomia única, festas típicas, mas nada disso parece suficiente para atrair turistas estrangeiros. A maior parte do fluxo de turistas, 93% segundo um relatório do governo federal, é de locais mesmo. Na comparação com países asiáticos, europeus e até latino-americanos, o Brasil tem números que não refletem o próprio potencial. Eu perguntei a especialistas do setor. O que explica isso? Eu imagino que pode estar passando pela sua cabeça. É por causa da falta de segurança, criminalidade, violência. Em parte, tem a ver com esses velhos dilemas sim. Mas pensa comigo. Tudo isso tem em vários lugares da América Latina, inclusive no México, que recebe nove vezes mais turistas do exterior que o Brasil. Ou seja, não é por aí. Pelo menos não só. A resposta da pergunta envolve outros aspectos. Por isso, antes de tirar qualquer conclusão rápida, vamos falar um pouquinho de números para a gente ter primeiro uma ideia da dimensão do problema brasileiro? Vamos lá. O Brasil estagnou na última década em pouco mais de 6 milhões de turistas estrangeiros anualmente. Os dados são da Organização Mundial de Turismo. Pode parecer muita gente, mas algumas comparações bem simples mostram que não é bem assim. Só a cidade japonesa de Osaka, por exemplo, recebeu mais turistas em 2019 que o Brasil inteiro naquele mesmo ano. Nações como África do Sul, Austrália, China e Tailândia também costumam atrair mais estrangeiros que nós. E estão praticamente tão longe quanto o Brasil, dos Estados Unidos e da Europa, de onde mais saem os turistas. Na América Latina, o México, como eu falei, é um campeão do turismo. Cerca de 45 milhões de pessoas visitam o país a cada ano. Claro que, nesse caso, tem a proximidade com os Estados Unidos, as infraestruturas de resorts, monumentos históricos, rotas de cruzeiros. Por isso, fazer comparações assim é sempre difícil e abre margem para relativizar um aspecto ou outro. Afinal, todo o país tem seu contexto. Independentemente disso, é um fato que o Brasil, tão bonito e diverso, está atrás. Não figura nem entre os 40 países para onde os estrangeiros mais viajam. E olha que a gente nem falou em pandemia ainda. Os dados até agora foram referentes a um período anterior. Em 2020, quando a crise de saúde começou, em 2021, o Brasil amargou um saldo ainda pior. Só que essa queda brusca aconteceu no mundo inteiro. Então, a gente precisa focar mais nas referências de antes. E algumas são, aliás, muito importantes para essa nossa discussão. Se não está tão fresco na sua memória, eu vou lembrar você de duas oportunidades de ouro que o Brasil teve para conquistar turistas estrangeiros entre 2010 e 2019. Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Não deu muito certo. Esse número de pouco mais de 6 milhões de visitantes estrangeiros que eu citei variou bem pouco por causa dos eventos. Nada tão expressivo. Em 2014 e 2016, os anos da Copa e dos Jogos Olímpicos, respectivamente, o Brasil recebeu tantos turistas estrangeiros quanto em 2019. E especialistas afirmam que as cifras deveriam ou poderiam ter dado um salto. Olha o que o Guilherme Dizze, assessor econômico e membro do Conselho de Turismo da Fé Comércio de São Paulo, me disse a respeito disso. Pensou-se muito no evento em si, na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, e não se pensou no produto Brasil para se perpetuar para a economia mundial, para mostrar para o mundo que o Brasil é muito além do futebol e da natureza, a praia, tem gastronomia, cultura e assim por diante. Faltou um pensamento conjunto das autoridades além desses eventos. Mas não dá para colocar tudo na conta da falta de articulação durante a Copa e os Jogos Olímpicos, não. Eu vou explicar por quê. Na avaliação dos especialistas com quem eu conversei, alguns entraves são estruturais. A imagem que muitos estrangeiros têm do Brasil é historicamente ruim por vários motivos. O Brasil às vezes entra no noticiário internacional, por exemplo, com manchetes negativas, um misto de casos de corrupção, violência e desastres ambientais, como o de Brumadinho. Tem até ministérios de relações exteriores que dão conselhos aos viajantes que querem ir para o Brasil. O da Alemanha cita que o risco de se tornar vítima de um assalto ou outro crime violento é significativamente maior no Brasil do que nos países da Europa Ocidental. E alerta, a cautela é apropriada mesmo em partes do país e de cidades consideradas seguras. A gente pode acrescentar um outro fator, o custo total da viagem. Não é nada barato para quem sai da Europa, muito menos para os próprios vizinhos latino-americanos. Mas esse fator é tão decisivo assim? Pesa mais que os outros? Quem avaliou foi o professor e pesquisador da USP, Marcelo Villela. É claro que o preço é um fator importante, muitas vezes é um fator determinante para a escolha do local que o turista vai visitar. Mas considerando que essas moedas são mais valorizadas, o EUR, sobretudo, quando a gente fala assim de modo mais geral, no caso do turista europeu, mas enfim, outras moedas de outros países da Europa, dos Estados Unidos, eu não penso que a questão do preço seja um fator, seja o principal fator. O professor lembrou de um outro ponto-chave, o marketing. É como se o Brasil tivesse dificuldade em promover no exterior os seus próprios trunfos turísticos. Eu vou dar um exemplo. Em 2019, um slogan do Instituto Brasileiro de Turismo causou a maior polêmica. Usava palavras em inglês que podiam ser interpretadas com uma conotação sexual. A expressão visit and love us, visite e nos ame, numa tradução literal, foi vista como um jeito ambíguo de convidar turistas estrangeiros para conhecer o Brasil. Os responsáveis pelo slogan alegaram na época se tratar apenas de um convite para os visitantes se encantarem com o país. Pois bem, tudo isso, na visão de quem trabalha no setor de turismo, impede que o Brasil saia lá daquele número que eu falei no começo do vídeo. 6 milhões de visitantes estrangeiros por ano. Só que tem um problema mais prático e básico ainda. Infraestrutura. Vem um turista da Europa para o Brasil para conhecer a Amazônia, ele vem da Europa e faz escala em São Paulo. Uma conexão lá em São Paulo para depois ir para Manaus. Não tem voos diretos, por exemplo, de Manaus para a Europa, para os Estados Unidos. Ou a frequência é muito pequena, talvez mínima, uma por semana. Então, essa falta de conectividade é o que atrapalha, é uma falta de infraestrutura. Outro exemplo, no sul da Bahia, falta de aeroportos. As praias são lindíssimas, mas as rodovias cheias de buracos, os aeroportos muito pequenos, são regionais, tem uma certa limitação de capacidade. Então, isso limita a expansão e até mesmo a atração de voos internacionais para a região. A DW entrou em contato com o Ministério do Turismo no Brasil para saber o que vem sendo feito para mudar essa realidade. A ministra Daniela Carneiro não pôde dar entrevista, mas gravou um vídeo para nós explicando a principal estratégia brasileira no momento para facilitar a viagem de estrangeiros. O Ministério do Turismo tem trabalhado com o Ministério das Relações Exteriores medidas para facilitar a emissão de vistos, como o visto eletrônico, que poderá ser obtido no prazo de 24 horas, de forma online, e sem necessidade de deslocamento das pessoas até aos consulados, o que contribuirá para atrairmos mais turistas estrangeiros ao Brasil. O retorno do Brasil como sede de grandes eventos internacionais também devem contribuir para fortalecer o Brasil como um importante destino turístico no cenário internacional. Sobre melhorias na infraestrutura, a ministra disse o seguinte. Financiamos atualmente mais de 2 mil obras em todo o país e a qualificação dos nossos trabalhadores também, que é muito importante. Esse ponto da capacitação também foi mencionado pelos especialistas que eu entrevistei. Eles dizem que a qualidade dos serviços varia bastante de um lugar para outro no Brasil e que nem sempre há quem fale inglês para dar assistência a um turista do exterior. Ou seja, alguns desafios são, como eu já falei, estruturais. De muito tempo, o Brasil, na visão de profissionais do turismo, padece de uma histórica falta de planejamento estratégico e ações de longo prazo. Que turistas queremos atrair? De que forma? Que Brasis existem? E para que público? O Brasil é extremamente diverso e eu acho que um dos erros, muitas vezes, é tratar o Brasil como uma coisa só. A gente tem que pensar, eu acredito nisso, num país diverso para públicos diversos. E essa diversidade, e quando eu falo de diversidade, que eu estou falando num sentido bem amplo, né, que inclui, quer dizer, desde as paisagens, que inclui, enfim, vários tipos de manifestações culturais. A opinião do professor também é compartilhada por cientistas que assinam este artigo. Eles citam justamente a diversidade natural e étnica como os maiores encantos do Brasil. A publicação fez um diagnóstico detalhado dos problemas do turismo brasileiro. Por exemplo, pouco aproveitamento turístico dos parques e áreas protegidas, locais de importância e interesse internacional. Os pesquisadores reconhecem ainda que o país sofreu um desgaste enorme de imagem na pandemia, mas que o turismo é capaz de trazer, abre aspas, desenvolvimento econômico, social e ambiental para um futuro melhor para o Brasil. Fecha aspas. Nós somos talvez a Austrália, né, do Ocidente, um país muito distante, com uma língua diferente, um destino que não sabe o que pode se encontrar lá, se é violento, se não é. Enfim, falta esse contexto todo. A gente vai embrulhar o Brasil num produto para poder mostrar para o mundo o que nós podemos oferecer. O Brasil foi visto aí nos últimos anos como um país desatento, descuidado em relação ao seu patrimônio, descuidado em relação à sua gente, descuidado em relação ao meio ambiente. Refazer essa imagem do Brasil no exterior é um desafio, assim, dos maiores que terão que ser enfrentados pelas atuais gestões governamentais.